Mais um episódio a caminho, pois é, mais um episódio que tende agora a finalmente ser animador Inclusive colocando referências do passado, será que vai ter algum aparecimento de uma pessoa aí do passado da série? É, temos personagem doidano, temos retorno de Dwight e Sherry, temos muita coisa pra poder falar Se você quer saber, já sabe, fica aqui nesse vídeo e vambora Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo, chamada gente, faz agora tudo bom com você que tá assistindo? Então tô muito bem, espero que você também esteja, eu sou o João Vicky, pra você que não conhece E hoje sim, meu querido, tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de análise, de material sim, promocionar o trailer De mais um episódio agora de Fear the Walking Dead, porque tá de volta a temporada, tudo toda semana Saiu aí direto na internet os episódios 9 e 10 e já saiu o trailer do 11 Esse episódio que inclusive vai se chamar Ofélia, que é o nome da filha ali do Daniel Salazar Que já morreu, né, na série Olha essa loucura, sem enrolar, vamos direto ao ponto aí, clica no like se você puder, me ajuda demais na divulgação E se inscreve no canal pra você não perder nada E seguinte, né, já tamo com o trailer aqui no ponto, aquele modelo de análise e react junto aqui Tudo junto aqui pra vocês, tem muita coisa interessante Começando aqui de cara, sem eu dar play mesmo, a gente já pode ver, né Uma pessoa mascarada misteriosa aqui, essas temporadas da God of Fear Esses trailers sempre vão ter pessoas misteriosas que a gente não vai conhecer Porque é super fácil eles fazerem isso Mas sim, aparentemente é uma nova base, são novas pessoas Por quê? Vamos começar, ó Temos aqui, primeiro um zumbi ali preso, né, num balanço, alguma coisa assim Chega o Daniel Daniel chega, tirem suas máscaras fora Arranquem suas máscaras, tipo, ameaçando e já dando um tiro ali com a pistola O cara tá surtado, tipo, não dá pra entender um contexto do porquê que ele tá fazendo isso Mas pode ser muito questão de loucura de cara, eu posso falar pra você Por quê? Porque se tem um ponto que é interessante, é a sinopse desse episódio que diz Luciana e Wes testam sua paciência quando apiora no estado mental de Daniel, coloca todos em perigo É isso Basicamente na temporada 6 a gente já viu que ele tá com uns negócios de esquecimento Ele tá com problemas mentais aí, que ele começa a ver coisa que na verdade não é E toma atitudes muito loucas E aí que tá o ponto, aqui pode ser uma atitude louca dele, né, mas vamos seguir Tirando, aí aqui a gente já tem o submarino, né Aqui você pode ver retorno da Sherry, finalmente, dá pra ver que tá junto ali Tomara que a Sherry não surte de novo e queira separar do grupo como ela sempre faz Tem a Sarah aqui e o Morgan, né, eles tão trabalhando ali com as coisas e o Morgan pergunta O que exatamente tem lá fora, né, tipo, o que exatamente nos espera lá fora pra gente enfrentar Ou seja, a treta é ali na questão do submarino, já vem teoria em mente Porque como a gente sabe que o Daniel vai piorar o estado mental dele Então ele pode ter levado um problema ali pro pessoal do submarino e a gente vai ver mais aqui na frente Inclusive os outros pontos do trailer dão um embasamento maior pra isso, vamos continuar Olha aqui, na sequência, olha o que a Sherry fala Eles disseram que tem centenas do lado de fora, cem, alguma coisa assim, sim Ou seja, pode ser que o Daniel cometeu alguma loucura, deu algum surto em algum momento E atraiu os zumbis pro lado de fora do submarino, é perfeitamente possível Como também tem a outra possibilidade, no final do episódio 9 a gente viu que o grupo lá do cara, do Arno Encontrou uma horda gigantesca de zumbis, pode ter a ver com isso Teorias e teorias, vamos continuar Aqui, zumbis radioativos, sim Mais e mais muitos zumbis radioativos aparecendo, o que é bem interessante E é sugestivo pros zumbis que estavam na cratera lá, né Só que aqui chama muita atenção um portão, um muro que eles tão avançando ali Dá uma olhada Aqui ó, olha esse muro, olha esse muro de ferro, né Muita gente vai lembrar de muro de Alexandria, né A teoria, né, o sonho de conexão entre as séries vem, mas nada a ver Isso aqui deve ser uma comunidade nova, de novas pessoas Inclusive pode até ser viagem do Daniel, mas enfim, vamos ver Aqui a gente pode ver um barco, um barco grandinho, né Que não tá no mar e tudo mais, mas que provavelmente tá sendo usado como base pra alguém Dá pra você ver alguns zumbis aqui em volta, mas que o barquinho parece que tem algumas organizações Tem roupa aqui, e aqui a gente vê, ó, Daniel de novo, só que agora em um ponto diferente Tem um personagem novo aqui no canto, inclusive eu tô tampando aqui com a cabeça Mas não dá pra saber quem que é esse cara Se eu for dizer, de acordo com o que tá acontecendo no episódio 9 e no 10 É mais um personagem que vai aparecer e vai morrer no mesmo episódio E a gente segue pra mais uma treta, agora envolvendo os caras lá do grupo do Arno Os vilões, né, ó Aqui, parou Olha a galera, olha os caras, todos com aquelas roupas, né, do pessoal que anda no meio da radioatividade Aqui inclusive é o Wes, né, vendo eles ali de longe E aí a gente vê a Luciana, ó, que vira pro Daniel e fala, ó, corre Ele fala, não, o Wes tá aqui Os três principais do episódio, igual a sinopse fala E aí aparece um cara, a gente tem uma surpresa, ó Aparece esse cara, muito provavelmente deve ser o Arno Tipo, pela feição aqui, parece muito ser ele E a cena meio que vai pra um momento de surpresa De um dos capangas ali colocando uma máscara Aparecer na Luciana Tipo, esse momento é bem difícil de interpretar, sabe Mas pode dar a entender que seja esse o momento que o Daniel vai ferrar todo mundo Ele vai conseguir atrair esse pessoal por causa dos tiros que ele vai dar E a gente volta pro ponto do submarino que tem mais Aqui, Morgan preparando armas Dá pra ver que ele tá bem armado, né Tem um fuzil aí na mão dele, fuzil pesado Ou seja, eles vão tentar enfrentar os zumbis ali de fora na bala O que pode não ser uma decisão tão interessante Mas só de ver que vai ter duas perspectivas no episódio Já é muito bom que não vai ser monótono Não vai ser aqueles episódios filler, né Uma expressão que eu não gosto muito de usar O povo usa muito, mas faz sentido Parece ser um episódio que anda mais com a história finalmente Por isso que eu falei que parece ser interessante Vai subir um pouco mais o nível que tá baixo E vamos seguir porque nesse ponto tem um diálogo do Morgan com o Dwight É o que que ele fala Isso pode fazer toda a diferença Aí o Dwight fala, é, pode ser um começo, né Ou seja, conseguiram armas Mas provavelmente no início eles viram uns zumbis Não sabiam uma forma de enfrentar os zumbis Que devem tá batendo ali de fora do submarino Aí o Dwight, em seu retorno Que é interessante de ver finalmente Deve ter ajudado o Morgan a achar um compartimento ali do submarino com armas Tipo, é um começo, né Pra eles irem lutar contra os zumbis Vamos lá, ó Aqui, treta Olha isso aqui Esse momento aqui já é Deles cercados por zumbis Parece, só que tipo aqui Não dá pra saber bem se é o grupo do Arnold aqui ainda Ou se tem a ver com o Daniel, o Luciano e o Wes Porque na próxima cena, aqui já depois Aqui, aqui você pode ver os três Eles tão observando alguma coisa de longe E olha o que que o Daniel fala Olha isso A última fala dessa promo, né Ele fala Assustador é o que eu vou fazer com eles E a cara que eles olham, tipo Sem entender, né É como se alguém no meio da cena Ele tivesse comentado Nossa, assustador isso Assustador zumbis Ou assustador qualquer outra coisa E o Daniel completa Assustador é o que eu vou fazer com eles Será que eles acham a cratera, né Cheia de zumbis ali Que é o que acharam no final do episódio 9 Tem a possibilidade de que também seja um momento antes do Daniel fazer cagada Seja o início do episódio Ele fala Vou tentar destruir os zumbis e tudo mais Só que ele atrai os zumbis pro submarino Inclusive atraindo os stalkers lá também Mas vamos continuar Ele dá uma risada aí Muito interessante a risadinha dele Olha a cara do rapaz de sapeca, meu querido O que que esse cara vai aprontar? Sem entender nada Vamos lá Aqui, zumbis batendo no muro, né Cadeado sendo trancado Interessante E aí a gente tem uma cena final Que essa aqui é a mais louca Justamente porque tem uma pessoa Você pode ver a pessoa com luva de couro aqui Que tá prendendo uma outra no lugar com uma grade E justamente olha o que que acontece O Wes sendo balançado em cima de zumbis Em uma grade Tipo quando a gente vê antes Imagina a questão do Daniel Só que também tem um ponto no trailer Que saiu dessa temporada Que o pessoal do grupo do Arno Dá pra ver o próprio Arno aqui Com alguns capangas Colocam o Wes nesse negócio Então é obra deles Em cima de zumbis Então ele tá tipo passando medo Ameaçando de matar Inclusive parece que ele perdeu a mão Literalmente Dá pra você ver ali Que ele tá segurando Parece que foi amputada, né Tipo no resumo até o momento É que o Daniel vai fazer cagada Daniel vai atrair ou a horda de zumbi Ou o grupo do Arno Ou os dois Vai fazer com que eles sejam cercados Vai fazer com que o Wes seja preso E depois vai tentar se redimir da cagada Provavelmente deve ser isso Tomara que não seja repetitivo Igual aconteceu num certo episódio da parte 6 E que tá o ponto do porquê Que pode ser mais interessante que aquilo Porque o nome do episódio é Ofélia Ofélia é justamente o nome da filha do Daniel Que ele perdeu lá na terceira temporada No finalzinho Um dos momentos mais tristes da série Porque ela ficou muito tempo Querendo reencontrar ele E quando ia ter a oportunidade de reencontrar Quando o Daniel chega lá Ele não consegue chegar a tempo Tipo poucos segundos antes De ela encontrar ela Ela morre Então o que dá pra acreditar É que em meio às alucinações do cara Ele deve ter alguma coisa a ver com a Ofélia Pode ter o retorno Sei lá Se a atriz gravou alguma coisa De flashback Alguma alucinação dele Vendo a Ofélia na frente dele Que vai fazer ele mover Fazer as coisas loucas ali Pelo episódio ter esse nome E o Daniel fazer cagada É o principal que a gente imagina Mas claro Indo pro fechamento aqui do trailer A gente tem Zumbi cercando ele O Daniel olhando com uma cara ali Bem comovido Tipo assim Aqui já deve ser o momento Que ele caiu na real E falou Fiz cagada Só que tipo O finalzinho aqui sugere Talvez a morte do Wes Porque olha isso Uma pessoa sendo mordida Uma pessoa gritando Vai ser cercado Morto E é isso Termina por aí Desse jeito Episódio 11 Tá prometendo Tipo assim Não promete ser um dos melhores episódios De Fear Talvez Mas talvez um episódio top da temporada Já melhor do que os outros aí Que vieram Mais interessante no quesito história E a pessoa que pode morrer ali Fica parecendo muita sugestão ali Ser o Wes pelo trailer Só que a gente sabe Que trailers de série de The Walking Dead Enganam demais E inclusive Tem algo que prova Que o Wes deve sobreviver um pouco mais Que é essa cena aqui De um outro teaser que saiu Que dá pra você ver Que o Wes parece estar do lado do Strand A gente viu E parece ser muito ele Que vai estar aqui ó Tipo protegendo o Strand Ela vai bater nele Vai derrubar ele E aí ela vai ter um embate Com o Strand Nesse momento aqui do trailer mesmo Dá pra você ver nitidamente Que é o Wes pela roupa e tudo mais Então ele não deve morrer Nesse episódio 11 Mas não sei Eu acho que aqui vai andar Uma linha um pouco melhor Podemos rever pessoas antigas E essas coisas Coloca aí você que tá assistindo Nos comentários O que você acha O que você espera desse episódio Quero saber a opinião de vocês Vão ficar ligado aí Que vai ter muito mais coisa Aqui no canal Clica no like Me ajuda muito na divulgação Disso aqui E se inscreve aí Pra você não perder nada Logo eu tô de volta No mais é isso aí Um abraço Fui